Vem da terra, é como pensa assim, vamos falar meus irmãos, digam bem, vamos fazer atenção dessa palavra que diz assim, o peso que viu o profeta Abacuque, versículo 2, até quando o Senhor clamarei eu, e tu não me escutarás, gritarei violência e não te salvarás, agora a igreja por gentileza, repouse a bíblia no bando, se não sentir constrangimento, pega na mão da direita, na mão da esquerda, vamos levar mais oração, porque nessa noite eu quero um almoço do Senhor, não quero nada em mão da mão da fé, eu quero uma comida da glória, eu sei que Deus vai arcar na glória, eu já vou sentindo uma coisa boa aqui, isso, eu sei que eu estou sentindo, pega na mão da direita, na mão da esquerda, eu já vou sentindo que a tampinha da chave acabou nessa noite, é a batuca, vai, no meu Deus, chegando aos lá, então me ajuda ainda só agora, isso, clame a Deus, vamos começar a lá, não espera para a glória, isso, clame a Deus agora, vamos pedir pra Deus falar com Deus, através da tua palavra que é poderosa, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui Senhor, Senhor, nesse dia 4 de outubro de 2018 Senhor, nesse dia de campanha Senhor, corrente e mantido ó Senhor, vinte a mim todos os que ser casados e sobrecarregados Senhor, vivos na minha cabeça Senhor, a nossa alma vai chegada Senhor, a nossa alma é preocupada, a nossa alma precisa de descanso, mas o descanso é a lei do Senhor, é o Senhor que sabe que está acontecendo, está dentro de nós da alma, a nossa alma precisa de descanso, não é uma só de poder no descanso, não é o que pode no descanso, esse descanso é o que vem da nossa alma, o que vem do Deus honesto, esse meio do descanso, nós estamos aqui Senhor, precisando de outra voz, nós estamos aqui a essa noite Senhor, precisando da tua presença, nessa noite Senhor, pegamos mais um céu, 쟁a, ninguém vai mais depender, ninguém vai mais graça Senhor, não sei se tem muito truste a barça de barça, mas é a barata a batalha, a batalha, a batalha, a batalha que vai suço, não é qualquer pessoa, a batalhão que vai sucesso, não é qualquer pessoa serve não, tem certeza não deu certo em um instante direito, eu não sei quando você tem triste dinheiro, eu não sei quando eu morro desseuding e aberto óиваемos, vem a batalha, vamos acreditar que acabou caindo, vai e vem tudo do Brasil onde ela O Senhor está aqui, o Senhor está na casa, ele está pronto para abençoar. O Senhor está na casa, o Senhor está na casa, ele está pronto para abençoar. O Senhor está na casa, o Senhor está na casa, ele está pronto para abençoar. O Senhor está na casa, o Senhor está na casa, ele está pronto para abençoar. O Senhor está na casa, o Senhor está na casa, ele está pronto para abençoar. O Senhor está na casa, ele está pronto para abençoar. O Senhor está na casa, o Senhor está pronto para abençoar. O Senhor está na casa, ele está pronto para abençoar. O Senhor 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 está pronto para abençoar. E a primeira coisa que eu estou queimar. O Senhor está pronto para abençoar. O Senhor está pronto para abençoar. Igreja, significa abraçar Não é Esse abraçar que eu abraço A minha esposa, abraço os irmãos Não tem nada Tanto esse abraço Palavra babuque significa Abraçar no termo Abraçar o compromisso com Deus Abraçar a responsabilidade com Deus Abraçar o campo missionário Com Deus, abraçar a oração Com Deus, abraçar o compromisso Com Deus, abraçar Numa totalidade Abraçar o compromisso sério Com o compromisso unido O que Deus está precisando Aleluia, nesta geração que estamos vivendo É o que Deus que vem ter O compromisso com a sua obra O que Deus que vem ter o compromisso Aleluia, com a palavra de Deus E quando Deus coloca Então esse homem para a passagem de Minas Eu já começo a ver o país Aqui nessa noite, igreja Ei, canapadopia, checa, canapagai Ei, irmão Gilson Deus sempre vai colocar Amigos verdadeiros Para estar do nosso lado Deus sempre vai colocar alguém Para estar junto conosco Para fazer a oração de Deus Ah lá está Jeremias Agora Deus levanta Abracuque Para ajudar junto a oração de Deus Agora está aqui esse profeta Chamado Abracuque Abracuque começa agora Aleluia, isso é isso Ele diz assim O peso que viu Já começa a ver algo diferente Assumir a obra de Deus Igreja É o peso O peso O peso de cruz O peso que Abracuque estava levando das costas Era pesado O peso de profetizar Aleluia Para o povo de Israel Era pesado A Bíblia diz Que certa feita O Senhor Jesus Também sentiu esse peso Ele prega Os três Discípulos Pedro, Tiago e João Sobre a morte E a Bíblia diz Que Jesus Chegando novamente Encontra eles dormindo Jesus olha para eles E diz Vocês estão por gerar uma hora comigo? Eu preciso que vocês olhem para mim Mas como assim Jesus? Tu não é o Corírio Pascoal É, mas eu preciso de oração Mas tu não é o Filho de Deus É, mas eu preciso de oração Mas tu não é o Corírio Pascoal É, mas eu preciso de oração É, mas eu estou sentindo uma coisa boa aqui O peso que estava sentindo, Mestre Aleluia Muitas vezes o ministério de Jesus Foi um ministério itinerante Mas um ministério atuante Jesus por muitas vezes Se retirava os pontos Deixava os discípulos da parte Para orar Deixava os discípulos da parte Para buscar a presença do Pai Para buscar a comunhão do Pai Eu quero já ter um parênteses Para eu, para o Deus aqui O Pedro que não ora Está fatado ao fracasso O Pedro que não ora Está fatado a cair O Pedro que não ora Não tem comunhão com Deus O Pedro que não ora Não tem experiência com Deus O Pedro que não ora O Senhor está assim fechado Ele chega no pastor Ele diz Pastor, ouve para mim Ouve para uma família Ouve para o meu ministério Aí, caramba, a doutora chega A doutora cai A oração é chave na vitória, igreja Ali está esse profeta Sentindo o peso Do compromisso do Deus Aqui na terra, igreja Só peso Luta Adversidade Perseguição Afronta Crítica Matou Hora A C Não Nem Não levanta a mão do leito aí que eu quero já começar a profetizar a voz cabestó isso! vou lá em cima isso! veja! Deixa eu ver o barulho aqui, de quem sei ver o que está acontecendo aqui. Mas o profeta vai orar a Deus, mas ele não consegue esperar, tem que ter muito desviado aí na igreja. Afastado do caminho do Senhor, misericórdia de abuso, mas nós como igreja temos que orar por eles, temos que matarar por eles, sabe por que igreja? Nós temos que orar e esperar porque Deus vai nos responder. Mas agora o profeta, ele vai acabar, apertando o Senhor, gritarei, socorro! Pensa que Deus não está ouvindo o que você está orando? Pensa que Deus não está ouvindo o que você está pedindo? Pensa que Deus não está ouvindo o que você está ouvindo o que você está ouvindo o que você está ouvindo. Pensa que Deus não está ouvindo o que você 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 está ouv Porque um dia eu quero estar lá também Pode passar, pregador Porque um dia eu sei que um dia eu vou estar lá também Tem que ser até um pouco, igreja Se você está orando a Deus Fica tranquilo Dá uma segurada Entenda que tem um Deus no céu Lá em cima Tem um Deus no céu lá em cima Enquanto ele manda Gabriel Descer lá embaixo e dizer A Bíblia diz que existia um homem Chamado Zacarias Aí ele está no tempo A Bíblia diz que veio um homem João Gabriel Zacarias vai ter um filho Ele olha para longe e diz Mas como? Mas como que vai ter um filho? Eu sou Gabriel Eu assisto perante o meu do céu Eu trabalho na sala do trono Eu vim te dizer uma resposta Eu estou te dizendo que você vai ter um filho O que vai ter um filho? um pouco mais focado faz lá algo para esses homens comer a Bíblia diz que um desses homens que estavam ali daqui a um ano tu vai ter um filho, padrão a Bíblia diz que Sara só riu o descanso da nossa alma igreja, só vem de Jesus Deus está mostrando a calma tua alma, Sara daqui a um ano tu vai ter um filho daqui a um ano tu vai ver a promessa daqui a um ano a porta vai estar aberta daqui a um ano tu vai ganhar aquela casa da justiça daqui a um ano tu vai ter empregado levanta a mão direita aí que eu quero largar uma primeira palavra profética nessa noite eu quero profetizar a Bíblia todas as promessas que Jesus fez sobre a tua vida nenhuma vai cair por terra ele vai cumprir todas é poderoso deixando esse tempo de gostar filho da promessa nessa noite aberta a boca para adorar a Deus tem momentos que parece que Deus quer ficar no cimento né Deus Deus parece que é trabalhar na nossa vida no silêncio e a gente pensa meu Deus Senhor está difícil está sofrido está untado que cruz pesada que fado mas a Bíblia diz parece que o Senhor Jesus está subindo uma via íngreme a chamada pelos teólogos via dolorosa subindo com uma cruz nas costas sangrando esbufechado cuspindo maltratado está lá o nosso mestre com uma cruz nas costas que pesava mais que o seu corpo parece que eu vejo a cena cada passo que Jesus dava caia gotas de sangue está lá Jesus sofrido mas não abandonado estava carregando cansado matou pecar e quem ele achou a Bíblia Sagrada diz que Jesus parece que ia quem sabe até desistir mas o Espírito Santo de Deus incorporou recanto topia cheia em um homem chamado Simão Silineu a Bíblia diz que quem sabe aquele homem diz porque eu tenho que levar a cruz desse justo porque eu tenho que levar essa cruz porque eu tenho que levar esse fardo porque eu escute igreja agora preste atenção ser evangélico ser crente é assumir uma batalha que não é sua não é minha não é do pastor não é dos obreiros esta vez pai a três anos atrás igreja nós temos que ser sincero igreja a três anos atrás eu estava na porta eu disse Deus não vai chegar nunca o meu momento não vai chegar nunca a minha hora eu já estou pronto para desistir Senhor mas quando eu acabei de fazer aquela ação Deus começou a falar comigo através da aleluia daquela palavra e eu tinha que esperar o tempo eu tinha que esperar um tempo de momento é assim igreja o momento é de Deus o tempo é de Jesus não é no seu tempo não é nessa hora não é do seu jeito mas no seu tem ordem é no seu tem ordem se nós pegar de gente apocalipse que é o pastor não é do seu tempo nós conhecemos o Deus que fala o Deus que fez todas as coisas Deus disse haja e ouve Deus disse separa e separou-se Deus disse junta e juntou-se Deus disse produza e produziram mas como Deus vai fazer o homem ele não diz junta-se ele não diz separa-se ele não diz ancha ele diz passamos passamos o homem a nossa imagem e semelhança pelo poder da sua palavra nós estamos aqui nessa noite mas pelo poder das suas mãos nós fomos criados fomos criados com o corpo e dentro do nosso corpo nas nossas areias não é irmão Paulo foi sofrado o Espírito e a alma o Espírito volta para Deus a alma vai subir naquele grande dia e vai responder o que o corpo fez a alma de Abacu que estava apatigada a alma de Abacu que estava cansada tem dias que nós estamos assim na igreja vamos ser sinceros e o Senhor estava dizendo calma Abacu Abacu eu posso estar em silêncio Abacu mas não é sinal que eu te abandonei não é sinal que eu te desamparei não é sinal que eu te excluí não é sinal que eu te rejeitei não é sinal que eu virei as costas para ti não Abacu quando eu estou em silêncio Abacu é sinal que eu estou trabalhando levanta a mão direita e só quem acredita que Deus está trabalhando no teu coração Deus está trabalhando aleluia na tua família Deus está trabalhando no teu ministério Deus está trabalhando Deus está trabalhando deixa eu ouvir o barulho aqui de quem está entendendo que Deus está trabalhando aqui faz um pouquinho de barulho para adorar esse Jesus aleluia o silêncio de Deus aleluia aleluia quase a Jesus livro de seta pegue a todo o livro de seta parecia que Deus não estava preocupado os hebreus a bíblia diz que existia um homem chamado a mão um homem mau a bíblia diz que esse homem no mesmo dia ele faz uma forca tamanho comprimento medida madeira boa tudo perfeito estado e no seu coração ele dizia esse mesmo dia eu vou matar aquele crente matoqueu Deus está nesse mês parece que Deus não estava preocupado né Deus mas a vida sagrada diz isso aqui é bíblia isso aqui está escrito na bíblia que no mesmo dia o rei vai tentar dormir rola de um lado para o outro muda de posição da cama não consegue e a bíblia diz que o rei vai tentar dormir mas existe um Deus no céu que não dorme existe um Deus no céu que a bíblia diz que os seus olhos são como tochas de fogo parece que Deus olha lá e olha o rei tentando dormir e diz assim tu não vai dormir tu não vai dormir tu não vai dormir o rei se acorda opa o que que está acontecendo estou tentando pegar no sono o sono não vem o que que está acontecendo chama o cego vem aqui pega lá o livro da crônica que eu quero dar uma olhadinha nesse negócio pega o livro das crônicas e a bíblia sagrada diz que o rei está lendo o livro e a bíblia diz que ele está vendo lá um crente chamado Madoqueu o que que Madoqueu fez ele fez isso isso e aquilo daquelas pessoas que tentaram te matar envenenado o rei e o que que foi dado para esse homem não foi dado nada só foi colocado no livro das crônicas é não mas acho que esse negócio não tem que mudar chama lá o chefe da guarda Mã vem aqui Mã te contar um negócio estava vendo o livro das crônicas lá e tinha um homem quem sabe a Mã pergunta qual é o homem rei não te interessa não é da tua conta só que vim te pedir aleluia algo para você entender e dizer para mim o que que eu devo fazer com essa pessoa fala então rei ele agradou os meus olhos o que que eu devo fazer Amã faz o seguinte rei coloca a festa de reais dele coloca sandália coloca anel bota ele sentado no cavalo e atrás dele o rei coloca alguém dizendo assim assim se faz em quem o rei se agrada assim se faz em quem o rei se agrada assim se faz em quem o rei se agrada e quem é esse homem é o rei mais do que eu os teus inimigos vão ter que ver a tua vitória os teus inimigos vão ter que ver aleluia Deus te entregando algo grande te entregando algo profético te entregando a tua vitória te entregando a porta aberta teu familiar passando aquela porta aceitando Jesus você chegando e testemunhando o milagre você chegando e dizendo o câncer saiu a haiti saiu o tumor saiu a dor de cabeça saiu peca a paixão na mãe a nave a checa a dúvida sagrada diz estava lá Nenês em cima do muro e lá embaixo está Sandrak Mesaque está lá Sambalate de Esentopias os inimigos da reconstrução e olham e olham para Neemias Neemias desce aqui nós precisamos fazer um palco e Neemias olha eu não posso ir ter convosco estou fazendo uma grande obra e não posso parar nessa noite você vai olhar os teus inimigos assim eu não posso ir eu não posso ir eu não posso eu não posso meu companheiro eu não posso ir meu irmão eu estou aqui fazendo uma grande obra onde é que você está eu estou aqui na igreja participando numa campanha onde é que você está eu estou aqui no retiro pagando o preço onde é que você está eu estou aqui olhando pela enferma onde é que você está eu estou aqui fazendo o jejum do Senhor onde é que você está eu estou aqui na comunhão com Deus onde é que você está eu estou aqui no mistério com Deus eu estou na casa de Deus eu estou no compromisso com Deus deixa eu ver se você está entendendo o que está acontecendo aqui abre a tua boca para adorar abacu, teus pais silêncios calma meu filho tua hora vai chegar teu momento vai chegar quero te ensinar independente do meu amor dependente da minha presença dependente da minha provisão a bíblia diz no livro de primeira reis capítulo 17 que Deus vai usar o profeta mas antes de usar o profeta Deus vai levar esse profeta aonde? queridos observa a cena está lá o profeta no querite Deus manda um grupo de corpo vai lá levar carne está com sede de profeta com bastante água no querite Deus quer Deus quer te ensinar a ser dependente Deus quer nos ensinar a ser dependente Deus quer ensinar o pastor a ser dependente Deus tem ensinado as irmãs a ser dependente Dependente de Deus Dependente do amor de Deus Dependente da graça de Deus Deus está almoçando Para Elias Elias Se eu não cuidar de você Ninguém vai cuidar Se eu não te sustentar Elias Ninguém vai sustentar Aprende neste momento Parece que eu vejo o Senhor Jesus dizendo Aprendei de mim Que sou manso e humilde De coração Encontrarei descanso Para as vossas almas Parece que eu estou vendo lá no céu O homem pecando O homem se obedecendo Está lá Jesus Está lá o Pai Está lá o Espírito Santo Aí quem sabe chega a graça A graça é de graça A graça é um favor não merecido Mas alguém teve que pagar por essa graça Alguém teve que pagar por essa graça E Jesus olha E Jesus olha Eu pago por essa graça Jesus pagou Pagou pela nossa alma A nossa alma era para ir para o inferno A nossa alma era para ir para o fogo do inferno Mas Jesus disse Eu vou pagar o preço Parece que eu vejo a igreja Sena E eu quero dar um exemplo aqui Terça-feira agora Eu e minha esposa Fomos no atacadão E fizemos as nossas compras Compramos tudo o que tinha que comprar E no final Tem que pagar no caixa Não é pastor Nicolau Daí chegamos e deu valor Pagamos e saímos com a mercadoria É que nem Jesus Jesus chegou lá E olhou Eu quero o Adilson Eu quero a Paula Eu quero a Vip Eu quero a Né Eu quero a Terezinha Esse eu quero Esse eu quero Esse eu quero para a pastora Esse eu quero para o Edito Esse eu quero Ah, mas vai dar problema Eu quero do mesmo jeito Ah, mas vai dar sorte Esse eu quero do mesmo jeito Ah, mas esse é sobreviver Eu vou tratar na sobrevadeira Ah, mas esse é orgulho Eu vou tratar na orgulha O Dê é para a chave O preço que Jesus pagou Para a nossa alma está aqui Foi o preço de cruz Foi pagado o preço Aí o inimigo das nossas almas Quer tocar no tempo Que significa cosmos Que significa cosmos Presente, passado e futuro O presente estamos servindo a Deus O futuro está nas mãos de Deus Mas no passado Mas no passado ele olha É Senhor Mas lá tem umas historinhas lá atrás dele Aí Deus É Mas eu não estou Entrando É mas tem umas historinhas do Felipe Lá no passado Senhor É mas eu não estou Entrando Tem umas historinhas do pastor Ele colocou lá atrás Aí Deus Mas eu não me lembro E mesmo que eu quisesse me lembrar Está uma vermelha lá Para jogar Que coisa é bem essa É o sangue do meu filho amado É o sangue do meu filho amado Jesus pegou o nosso pecado E jogou no março E jogou no março Esse mesmo A alma de Abacuque Queria descanso O nosso corpo sai de férias E descansa O nosso corpo vai para uma cama E descansa O nosso corpo vai para um hotel E descansa E a nossa alma Quem pode dar descanso Com a nossa alma Quem pode dar descanso Com a sua alma Só existe um Deus Que pode dar esse descanso Só existe um Deus Que é reiador dos céus e da terra Só existe um Deus Que está aqui nesta noite Ele pode dar o verdadeiro descanso Ele pode dar esse verdadeiro descanso Aleluia! 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 Deus tem que ensinar para Abacuque Minha perseverança Calma Abacuque Tu já orou Só que tu não esperou Tu clamou Aí eu tive que ficar no silêncio Porque eu sei como é que está a tua alma Eu sei que está lá dentro Eu sei que tem emoções dentro dessa alma Deus quer que nós perceberem, igreja Perceberem em oração Perceberem na obra Perceberem no trato Perceberem com Ele Junto dEle Aos pés dEle A Bíblia diz que Jesus No capítulo 14 do livro de Mateus Jesus vai entrar nas terras de Tiro e Sidon Uma terra gentílica Uma terra onde só tinha gentil A Bíblia diz que Jesus ia entrando dentro de uma casa E atrás vinha uma mulher Uma mulher que quem sabe, aleluia Estava com a sua alma cansada Estava com a sua alma frita Estava com a sua alma desesperada E aquela mulher tocou no coração de Jesus Parece que ela disse Parece que ela disse alguma senha Que moveu o coração do Mestre E com esta palavra, meu irmão Felipe Jesus Filho de Davi Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Jesus E a Bíblia diz que Jesus entra na casa Existia uma lei nas terras de Tiro e Sidon Que quem entrasse na casa tinha que ter o convite Como aquela mulher não tinha o convite Ela pensou rápido Eu não tenho convite para estar nessa casa Mas eu vou fazer algo Que a minha alma está pedindo Que a minha alma está desejando Eu vou ficar aos pés do Mestre Eu não vou sair daqui até o meu milagre chegar Eu não vou sair daqui até a minha vitória chegar Eu não vou sair É aqui eu não saio quem me tira Pode tentar me impuspechar Pode tentar me arrancar Daqui eu não saio Eu não saio do super de Jesus Eu não saio do caminho de Jesus Eu não saio do lado de ser crente Eu sou pregador, eu sou cantor, eu sou levita Eu sou pastor, eu sou missionário Eu não abandono essa cruz Eu não abandono o compromisso Eu não abandono a obra Satanás e seus demônios, Adilson Pode fazer uma reunião no inferno Para tentar me tirar Eu sei o lugar certo Aonde ninguém vai conseguir me tirar Esse lugar é aos pés de Jesus Esse lugar é aos pés de Jesus Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa noite Quem está disposto a ficar aos pés de Jesus Abre a boca para adorar 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 Para você estar aqui nessa noite Teve um plano de Deus Para eu estar aqui nessa noite Teve um plano de Deus Você não está aqui por acaso Você não está aqui nessa noite por acaso Não deixa Satanás, Aleluia Colocar dado na tua cabeça Dizendo que você é um derrotado Dizendo que você não peça para nada Dizendo que o teu ministério não vai crescer Que você não vai cantar Que você não vai pregar Diga para Satanás nessa noite assim Eu achei descanso Eu achei descanso para minha alma E esse descanso Anamandarabacai É aos pés do mestre Anamandarabacai E de canapajou Se coloca de pé, igreja É isso, amorando a Deus Orificando a Deus Ele está aqui A sua mão está aqui O seu poder está aqui O Deus de milagre está aqui O Deus de providência está aqui, igreja O Deus das causas impossíveis, irmão bicha Ele está aqui nessa noite Quero fazer um convite nessa noite, igreja Aquele que quer aceitar Jesus como salvador Passe aqui na frente Aceitar esse Jesus Empregar tua vida pra Jesus O segundo convite é aquele que quer firmar uma aliança Um novo propósito com Jesus Quer se reconciliar com o Mestre O último convite é esse aqui Quantos estão aqui, o Espírito de Deus diz Essa palavra falou com você Passa aqui na frente que nós vamos estar orando Passa aqui E o Espírito diz que não tem só uma pessoa E o Espírito de Deus está aqui, igreja A graça do nosso Deus está aqui O Deus poderoso, o Deus de milagre Diz aolo Amém? Cripa, cámito, meu Deus da... Obrigado.